Bom dia pessoal, mais um videozinho aí, Morro Motovlog. Nós estamos aqui em Osório, agora vamos subir o Morro da Borrússia. O negócio nosso vai ser chegar lá em cima. Tem umas curvinhas bem legais aqui. E depois lá em cima tem uma pista de voo livre lá. É bem legal lá em cima. Vamos embora subir essa serrinha. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Então tá pessoal, isso aí foi a visita ao burro da Borussia. Quem gostou, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí